E fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tô de volta aqui no GTA V pessoal E hoje eu vou trazer um vídeo com a 9L200 pessoal Olha só que coisa linda cara, olha Perfeita, convertida pelo parceiro VinLine O canal dele vai tá aí na descrição pra vocês se inscreverem lá Pedir bastante vídeos pra ele O mod tá perfeito, olha lá ó Certinho, piscando o trem, tá passando ali Nós vamos iniciar esse patrulhamento É a área que nós escolhemos Opa, tá aqui, tem um registro também Caramba, é aqui já Pera aí Vamos sair dessa primeira pessoa É, mas é aqui É a moral Ali ó, eita Eita carambola Sai, sai, sai Sai fora Sai fora Eita caramba Eu tava Eita caramba Não Tem amanhã Eita caramba Torre! Conexando! Vem! Vem! Descarre! Dessa vez, corte! Vem! 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 Algo! Vem! 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 Olha esse idiota! Se rodou! Caramba, velho! Como que tira isso? End Call Out! Não, velho! Tem um jeito aqui! Não sei como que eu fiz isso! Opa! Conseguiram conter aí, hein! Sei lá o que que eu fiz aqui! Mas parece que contero! Os policia contero, velho! Eu saí correndo, doido! Fiquei perdido! Não tava nem esperando por isso! Apareceu uns 40 cara, 50 cara aí! Os policia com os... Farolete, ó! Caramba, velho! Vou ter que ir lá no DP pegar a arma Porque eu tô vendo que o vídeo de hoje vai ser... Insano, velho! Vou lá e já eu tô de volta! Olha, cara! Policial morto, olha! Outra de rodas! Reload! Vou lá, pessoal! Já eu venho! Vou passar aqui no hospital também, ó! Já estamos em frente ao hospital! Mas primeiro eu vou ali no médico! Já eu venho! Bom, pessoal! Beleza! Vou retomar aqui! Ó! Eu tô... Tu quer riu, ó! Não sei o que que é isso! Vocês vão dizer que eu não vou aceitar! Olha o tanto, velho! De furo! Vou ter que dar um... Um fix aqui na... Na viatura! Porque... Sem condições, velho! É! Abagaçou tudo! Vou dar um fix aqui, ó! Caramba, velho! Eu nem tava esperando, pessoal! Por isso que eu fiquei meio perdido! Nem saí! Quando foi ver, já me dei de cara com aquele monte de... De pessoas lá! Atacando! Mas já era! Acabou a KRU! Vamos continuar nosso patrulhamento! Atenção, Unite 1, Adam 12! Aparece que tem alguém atacando de faca, hein! Aparece que tem alguém atacando de faca, hein! Agora nós já estamos... Mais... Preparados! Aqui, ó! Parou, 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 parou! Não, 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 não! Para, pô! Puxão! Puxão! Pro chão! Vai pro chão! Puxão! Puxão, filha da puta do caramba! Vai! Já era, ó! Conseguimos pegar esse maluco! Vai entrar dentro dessa viatura aí, senão você vai morrer, filha da mãe! Vocês viram que ele... Que ele ia tentar ferir... Parece que houve um acidente de... Com veículos aí! Fecha essa porta! É... Mas a gente não vamos... Vamos responder, não! A gente tem que levar esse... Esqueço, velho! Esqueço! Estou acostumado a jogar GTA IV! Você aperta N para rejeitar a ocorrência! Mas não! Aqui tem que só deixar que ela some sozinha! Bom! Vamos aqui deixar... O malo aqui, ó! É atrás? Não sei! Nunca joguei aqui, velho! Atenção! Olha! Outro ataque terrorista, velho! Em... Grape Seed, CO99, todas as unidades respondem! O suspeito está armado com explosivos! Vai, velho! Vai, 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 vai! Bora! Vai, fi! Está atrasando o meu lado! Deixa eu ver um negócio aqui, pessoal! Está muito alto ainda o volume! Configurações aqui! É... Cadê áudio? Áudio... Nossa! Está no... No máximo! Não! Vai para cá! É... Tá bom! Vai, 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 vai! Polícia! Bom! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai, bora! É outro ataque terrorista! Vocês... De terroristas! Vocês ouviram lá que... É... Sirenes de outras viaturas indo até o QTH! Nós temos que a viatura certa com esse tipo de rua, velho! Vamos colocar aqui o interior, ó! Olha que interior perfeito dessa L200, velho! Muito louco! Agora nós temos o armamento, já... Já estamos mais preparados para... Para o confronto! É aqui, ó! Aqui na frente, hein! Cadê? Eu acho que é os caras lá, hein! Eita carambola! Carambola, velho! Eu achava que não tinha troca de tiro nesse trem, não, velho! Os caras estão se espalhando, ó! Estão aglomerando por aqui, ó! Vários tiros! Caramba, velho! Oh, bosta mesmo! Cidadãos aí, ó! As viaturas chegando em apoio a gente! Estão aglomerando por aqui! 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 Cautela, cautela. Ó, tiro ainda, hein. Na calma. Vou pegar essa munição aqui. Tem gente deles ainda viva. Ou não. Já terminou, será? Olha, veio o armamento. Aqui, ó. Parou, hein. Vai parar. Eita carambola, doido. O cara se suicidou, velho. Você tá é doido, cara. Ah, nem vou mais chamar. Caramba, o cara se suicidou, doido. Tô fora, hein. Ah, força tática aí, ó. Bom, vamos retomar aí, né. Noite hoje tá... Tá tensa. Olha a minha viatura. Tem que dar outro fixo aí nela. Olha, caramba, velho. Toda furada de tiro. Bom, pessoal, agora eu vou levar ela até lá. Pra consertar ela ali no DP. Ou pegar outra, né. Melhor pegar outra e... E depois voltar aí com vocês. Porque essa daqui pra arrumar vai demorar. Ó, já estourou o pneu. Olha só as marcas de tiro, olha. Nossa. Bom, eu vou ir lá e depois eu volto aí com vocês. Bom, pessoal, já voltei, ó. Já amanheceu o dia. É... Também é bom pra mostrar ele 200 melhor pra vocês, ó. Tá muito perfeito essa daqui. Eu que texturizei ela. Ela veio como PMPR. Eu acho que vocês já viram no vídeo do Rafael PM Mods. Ela em PMPR. E aí eu fiz ela em PMSP. Não ficou aquelas coisas, mas... Tá da hora. Então vamos continuar aguardando ocorrências. Ah, tem um... Isso daí eu não vou aceitar, não. Vamos aguardar. Oh, caramba. Vamos aguardar outra... Outra ocorrência. Aí, ó. Parece que tem uma briga. Vamos lá, vamos lá. Vou deixar a KL200 aqui e corta essa... Estradinha aqui, ó. Olha, ó. Porradaria ali, ó. Eita, caramba, viu? Nossa, velho. A mulher tá dando uma surra no cara. Deixa eu pegar o... O Taser. Arma de combate, não. Arma de choque. Opa! Deitou. Tem que chamar uma ambulância. A mulher... Vai, vai pro chão. Pro chão, pro chão. Caramba, vou ter que checar aqui... Se tá tudo bem com essa mulher. Primeiro vou fazer a prisão do... Do cara. Ele agrediu a moça. Caramba, achei que a mulher ia bater, velho. Por isso que eu nem fiquei muito preocupado. Vai, entra aí. Cala a boca. Você não tem que falar nada. Deixa eu vir aqui ver. Vamos ver se a gente consegue checar aqui. Checar não. Chamar uma ambulância, alguma coisa. É... Vamos ver. Aqui, ó. Eu acho que é isso. Já tá vindo ali a ambulância. Que é golpe rápido. Olha, os médicos vão ali. Espero que o tempo esteja no nosso lado. Eu quero. Eu quero que ele não tenha constatado o óbito nem nada. Não se veja bem. Nossa, o cara vai embora e vai deixar o parceiro dele. Certeza, velho. Ele tá checando aí, ó. Tá tentando. Opa, conseguiu, velho. Olha, cara. Ainda bem. Valeu, hein. Vai, vou levar a senhora também pro... pro DP. Infelizmente, nós temos que apontar a arma, né, pessoal? Opa, eu tenho que apontar a arma, mas apontamos a arma não letal aí. Que é pra... Pra gente conseguir. Beleza. Aí, vamos levar ela também pra lá. Vai, entra aí, tio. Caramba, eu fico perdidinho que sai a câmera de primeira pessoa. Vai, vai. Eita, pega. Não, não é da frente não, pô. Isso é bem ligeiro, hein. Bom, vamos entrar que eu acho que ela entra. Ela entrou, ó. Vamos ver aqui onde tem o DP mais próximo. É, é esse daqui mesmo, ó. Cidadezinha onde a gente tava. Bom, vamos lá. Tá, caramba. Fecha a porta. Aí. Vamos lá. Sirenezinha BR. Vem da hora. Então, vamos lá. Bom, hoje já tivemos dois grandes tiroteios aqui no GTA V, né, pessoal? As gangues aí estavam atacando com força. A gente conseguiu aí conter. Na primeira a gente quase se ferrou. Confesso que naquela primeira, pessoal, gente, eu não estava esperando. E, pessoal, deixa eu, vou até desligar a sirene aqui e falar com vocês. É, vocês me pedem salve aí essas coisas. Mas, deixa eu falar, tipo assim, vocês reparam assim, que quando eu peço salve essas coisas, quando eu falo pra vocês, tipo assim, tem um vídeo certo. Esse vídeo pode ser qualquer um. É, American Truck, Euro Truck, GTA IV, GTA V. Então, assim, é mais pra quem acompanha mesmo todos os vídeos do canal. Porque se você acompanhar o canal, os que acompanham, eles vão ver aí que tem, que eu falei, ó, mandem os salves aí. Então, pessoal, não adianta pedir em outros vídeos aí que eu não falar pra vocês mandar o salve. Que eu só vou anotar quando eu falar. Pessoal, podem mandar o salve que eu vou estar anotando nesse vídeo. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria falar também. É... E vamos continuar aqui, aguardando uma outra que é a Rio. Ó, nossa, velho, outro cara, outro ataque terrorista. Caramba, nunca teve tanto ataque terrorista assim, velho. Eu ainda ficava de cara que sempre que acontecia ataque terrorismo era sem eu estar gravando porque era troca de tiro. Eu achava da hora. Vamos ver aqui, ó. Ó, lá na frente. Vou parar a viatura aqui. Opa! Bom, não estão atirando em mim por enquanto. Opa, começou. Rajada, corta na rajada. Esconde atrás da viatura. Ó. E manda. Eita caramba, os caras aqui é bom de mira. Esconde e manda. Ó. Eita, eita, eita. Ó, os caras aqui, ó. Querendo avançar, velho. É muito cara, velho, é muito cara. Opa. Vida tá no meio. Matou? Matei outro. Ele fica meio ligeiro, velho. Vamos aqui, mas vamos ligeiro. Oi, Ana e tudo. Já era, hein? A gente ficou meio longe, por isso que ela não marcou onde estavam os carinhas. Mas foi até legal, porque aí fica um pouco mais real, né? Bom, vamos continuar nosso... Nosso patrulhamento. Deixa eu ver. Com o suspeito... Match Lab. Não sei o que que é isso, hein. Vamos lá checar. Ligando a sirene. Vamos lá com um pouco de cautela aí, ó. Colocar um pouco na câmera interna. Tem que descer aqui, velho. Não, não. Vai pela contramão. O que aconteceu aqui, velho? Opa, o cara tá armado. Tá não, né? Opa, tá armado. Opa, tá armado. Tem uma. Parou, 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 parou. Com certeza é cúmplice. Tá fugindo, ó. Pinoteando. Já que até a... Parou. Parou, parou. Parou. O que que ela tá na mão, velho? Ó, de certeza eles estavam fugindo aí. Invadiu algum lugar. Tentou fugir. E acabou ficando... Ficando preso aqui. Ela tá vindo o carro tentar fazer logo essa prisão. Olha o farol amarelo daquele carro, velho. Caramba. Vem, vem, vem. É, vai ficar aí mesmo. Vai, pô, bora. Vamo, bora. Vem. Ó, chegou viaturas aqui, ó. Abri essa porta pra ela entrar logo. Até essa mulher vim. É bom que elas... Elas teleportam aqui pra dentro, ó. Ó lá. Rapidão. Bom, vamo agora lá pro DP de novo. Beleza. Vamo lá, nós corta o caminho por aqui, ó. Da frente. Vamos em primeira pessoa. Desligar essa sirene. Cês repararam, né? Que eu tô jogando um pouco com sirene. É que eu... Que eu não gosto muito do barulho da sirene, velho. Tem hora que incomoda um pouco. Essa L200 aqui tá filha aí. Caramba, velho. Já ficou de noite, né? Rapidão. Joguei pouquinho de dia aqui. Logo, logo o VinLine vai tá trazendo outro mod aí da hora pra gente, pessoal. Tô até ansioso, aguardando. Ele disse que lá pra semana que vem... Bom, porque eu tô gravando esse vídeo hoje, né? Não sei se semana que vem aí que vai sair pra vocês vai demorar. Mas pra mim, não. Pra mim é semana que vem que já tá chegando já. Mas ele disse que já ia tá pronto. Então, talvez quando sair esse vídeo, talvez já saiu um mod novo aí. Acompanha lá no Face, pessoal. Que vocês vão saber certinho se saiu ou não. Tem tudo na descrição do vídeo. No Face, Skype, essas coisas. Tem tudo lá na descrição do vídeo. É só vocês acompanhar lá que vocês vão ver. Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenham curtido o vídeo aí com a 9L200. Se curtiu, dê aquele like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, pessoal. Então, é isso aí. Valeu, falou, abraços. Até o próximo vídeo e... Fui!